Música Porque no has sido tú, mi compañera Porque tú no eres nada, yo te puedo desarmar Si no te asompe amar, no fue por ti No creo en el amor, no es por ti Si no te asompe ver y te perdí Sin nada dirá que me das, me hace sufrir No, no Volver a verte otra vez Con los amigos ocupados de ayer Con la postura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Que te quede un poco atrás por un instante No quedas en el cielo una vez más Si no te asompe amar, no fue por ti Me trae el amor, no es por ti Se quer ser feliz e feliz Se cada dia que me das Me hace sufrir No morrer Uma vez e outra vez Todos sonidos em compagos Que é a ti Com a dulzura de uma voz Um morrer Uma vez e outra vez Todos sonidos em compagos Mais uma vez e outra vez Um morrer Uma vez e outra vez E todos sonidos em compagos Vamos lá, vamos lá Foi uma promessa que eu tiro mineiro a vaca Fui um tomo de sonho fogos Foi uma vez que ele fez Foi uma vez que ele fez Fui um tomo de sonho fogo Mais кому送 Szantajass죠